Música São Miguel dos Cabos, pessoal Eu fiz o outro vídeo a outra vez que eu passei aqui Semana Passada Hoje dia 14 do 2, 2023 Aí eu concreto lá direito Aqui no posto, pra trás lá no mexeiro ainda Tá parado A terra pra naje Que vira pista dupla Que vira pista dupla Lá na PRF pra frente Aí do lado esquerdo aí o concreto São Miguel dos Campos, BR-101, estado de Alavrenes Aí estão trabalhando, pessoal E agora o horário aqui clarecendo pra cá, pessoal Cinco e vinte e cinco Cinco e vinte e cinco Nessas horas Tá vendo aí do lado esquerdo? Esquerda Muito bom, pessoal, te liberar ali, viu Porque quem vem de lá pra cá, pessoal Você pega a lombada nessa subida, veículo carregado Trava tudo o trânsito Aí pra vocês verem, ó, um canabieiro aí, ó Eu acho que ele tá vazio, tá subindo bem Trânsito tá tranquilo nesse horário Aí tem as lombadas, né, pessoal E aí E aí E aí E aí Aqui é a terra para a Naja ali do lado esquerdo pessoal O que eles fez para igualar com a ponte Aqui era uma ponte fantasma também pessoal Aqui era uma ponte fantasma também Aqui do lado esquerdo era barranco pessoal E era um barranco bem alto Foi muita terra para igualar ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí